Ah, você está de volta. Você está dizendo que ele pode não ter tido a mudança de coração. Não, eu tenho certeza que ele teve. Não é esse o problema. Indiferente do Crunchyroll ter mudado, a organização dele continua intacta. Eu apenas espero que eles não tenham fugido com a foto. Está falando deles terem corrido com elas? Eu acho que isso é uma possibilidade. Afinal, a perda de um líder não necessariamente significa que a organização inteira morreu. Isso é senso comum. Mas, o oposto às vezes também pode ser verdade. Alguns grupos, sem a força de um líder, podem acabar caindo aos pedaços. Então tudo depende de como tudo vai se sair. Nós ficaremos bem, pessoal. Não se preocupem. Tudo que podemos fazer agora é esperar para que as peças caiam a nosso favor. Eu espero que a confissão de Kaneshiro motive a polícia a dar um jeito no resto da máfia. Eu não gostaria de mais nada, além de ver aquele grupo caindo aos pedaços. Essa parte é com a irmã da Makoto. Deixando-se de lado, nós fizemos tudo o que podíamos até agora. Tudo que podemos fazer agora é esperar até os resultados saírem. E sejam bem-vindos a mais um episódio, Persona 5. E temos uma mensagem do Mishima. Ok, vamos ver. Eu tenho novas informações sobre aquele ator. Parece que vamos precisar de uma nova estratégia. Ok, ele quer sair com a gente, então... É, ele provavelmente quer falar sobre aquele cara que... Ele não está nem um pouco invejado. Tudo bem, tudo bem. Vamos sair com você, Mishima. Vamos ver o que você quer. Então, sabe o ator que eu disse que seria o nosso próximo alvo? Aparentemente ele vai se casar com a estrela dos rumores. Ele provavelmente não poderia viver sozinho depois do que ele fez com ela. Sua reputação virou de cabeça pra baixo depois que ele anunciou o casamento. As pessoas costumavam odiá-lo, mas... Agora todo mundo quer falar pra ele o quão fofo e carinhoso ele é. Nesse ritmo, não podemos ir contra a opinião do público. Foi bom que decidimos não mudar o coração dele. Os fãs de Phantom Teams não teriam desistido se tivéssemos feito isso. Precisamos ter certeza que nosso próximo alvo... Seja alguém que possamos vencer. Isso foi estranho. Ele teres dito isso. O Mishima tá esquisito, cara. Mas... Como exatamente você quer dizer que vamos vencê-lo? Com provas. Provas de que estamos fazendo a coisa certa. Falando nisso... Eu vim com um novo plano de ataque. Se queremos mesmo se tornar vocês famosos, precisamos fazer mais do que apenas essas missões. No momento, tem muitos idiotas duvidando de vocês. E eles estão tentando influenciar os outros a fazerem o mesmo. Então... Nós seremos punidos. O que? Eles nem tem os desenhos distorcidos. O que? Isso tá muito estranho, cara. Ah, não se preocupe. Eu não pretendo machucar ninguém ou coisa do tipo. A verdade é que... Eu tenho ido atrás desses idiotas que estão criticando vocês e... Enviei mensagem de aviso. O que? Você sabe... Coisas do tipo... Se você não mudar o seu jeito perverso... Você será o próximo alvo. Mishima! Você tem que ver. Tá dando muito certo. Eles pararam totalmente de desrespeitar os Phantom Thieves. Mishima, por que você tá fazendo isso, cara? Isso não tá certo. Ainda há gente lá fora que diz não acreditar em vocês. Mas no fundo... Eles só estão com medo. Meu Deus, Mishima. Por que que... Ele mudou muito. Isso não é ótimo. Além do mais... Agora que todos esses haters se foram... As pessoas estão postando muito mais coisas no fórum. São postagens atrás de postagens. E é sempre de pessoas dizendo... Por favor, me ajudem. Tem sido tão divertido. Mishima! Como assim? Divertido? As pessoas estão... Estão em apuros, cara. Eu não acredito. Como ele pode dizer uma coisa dessas? Tudo que eu fiz foi encontrar o meu próprio jeito de mudar o coração das pessoas. Eu estou acima de apenas um simples produtor ou divulgador agora. Eu posso mudar o mundo. Eu tenho a força pra fazer isso agora. Aqui é uma... Ei, Mishima! Eu vejo vocês desde a formatura. Na verdade, nós nos vimos aqui Há não muito tempo atrás Ah, é Eu acho que você tá certo Akiyamaka? O que foi? Você tá bem? O que você quer dizer? Eu não pareço estar bem Eu não sei Você parece Quieto Cala a boca, Zero Eu não tenho tempo pra perder te ouvindo agora Zero Ele age como se eu fosse um completo nada Mas ela se perde tempo Tentando pegar no meu pé Mas eu mudei Eu sou bem melhor do que aquele perdedor agora Eu tenho ouvido as pessoas Dizendo que ele tem saído com gente ruim Eles são todos uns lixos Eu gostaria que vocês mudaram o coração deles Pelo bem da sociedade Ah não Espera É isso Nós podemos mudar o coração dele ao invés do coração daquele ator Beleza, tá decidido Nosso próximo alvo será o Akiyama Ah não, Mishima, não Você não tá fazendo isso Vejamos Onde são as informações dele? Falando de alvos Vocês Vão vir atrás de mim Algum dia Você se sente culpado Então você tá mesmo considerando isso? Boa piada, Tony Não foi uma piada, Mishima Enfim Eu tô indo pra casa Enviarei mais informações daqui Algum ano mais tarde O Mishima tá tentando escolher os alvos por motivos pessoais Eu deveria conversar com os outros Então Ele está tentando se vingar de um cara que está pegando no pé dele Ele também nos deu transmissões esquisitas Alguma coisa sobre um ator bonito O Mishima tá tentando tirar vantagem de nós Aparentemente Ele também tem ameaçado qualquer um que usasse falar dos Phantom Chiefs no fórum Talvez Devessemos considerar uma mudança do coração no Mishima E não nesse Akiyama Espera, espere aí Espera aí Ele não é tão mal assim Acho que podemos descobrir o que está acontecendo se encontrarmos só a Cheryl Digo Ele já está preocupado que vamos mudar o coração dele, certo? Mas provavelmente vamos conseguir encontrar a Cheryl dele no Mementos Na pior das hipóteses Acho que seria a melhor opção se tomasse e derrotássemos só a Cheryl E mudássemos seu coração Cara Só pode estar brincando comigo Pode parecer um absurdo Mas não podemos deixar com que ele atrapalhe o nosso trabalho De qualquer forma Podemos decidir se vamos ou não mudar o seu coração mais tarde Por hora Vamos apenas encontrar a Cheryl Uma decisão difícil de se tomar, mas É o único jeito É Vamos para o Mementos e encontrar a Cheryl do Mishima Quem são vocês? Seriam Os Phantom Thieves Vocês vieram mudar o meu coração Depois de tudo que eu fiz por vocês Eu De todas as pessoas Se vocês tivessem apenas calado a boca e me ouvido Os Phantom Thieves seriam muito mais famosos agora E se vocês tivessem feito isso Eu teria meu próprio holofote também Não seria apenas um estúpido zero Finalmente um pouco de esperança na minha vida Então por que? Por que vocês estão tentando me impedir? Ei, perdedores Nem fora daqui Eu quero falar com o seu líder Sozinho Isso é tudo culpa sua Antes de você chegar Eu sabia toda a minha vida Era suposto eu ser o cara Que todo mundo pegava no pé Eu tinha aceitado isso Aceitado que eu era um zero Abraçaram essa ideia Mas quando eu descobri que você era um Phantom Thief Tudo mudou Você teve que se aproximar de mim Digo Ver um herói na vida real É tão incrível Que eu queria poder ser alguma coisa também Eu quero Mudar a sociedade também Quero que o mundo me perceba Se eu puder fazer alguma coisa Para as pessoas tivessem serem famosos Talvez Eu acabe famoso também Mishima Isso te faria satisfeito? Eu não sei Eu não tenho certeza Apenas Eu não tenho outra escolha Eu Não tenho poderes especiais como vocês Droga Ninguém nesse que presta atenção em mim No fim É pra isso que eu preciso de vocês É o único jeito de eu fazer o meu nome ter valor Eu sei que isso é errado Mas Se eu não puder fazer isso Por mim mesmo Então Quanto que eu farei? Enfim Apenas manda ver Você veio aqui pra lutar comigo, não foi? O que? Você Não vai mudar o meu coração Mishima Mishima Eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa com tudo isso Você já disse que estava errado Então Faça Essa mudança por conta própria Ei Vamos indo Eu tenho certeza que ele aprendeu alguma coisa passando um tempo com os heróis incríveis Que nós somos, não é? Hum Até mais Mishima Não Não Eu preciso dos Phantom Chiefs Eu preciso Ser famoso Eu preciso Eu Ei Ei! O que é isso? Ok. Tudo bem, nós já temos uma aula suficiente para tirar aulas de boas notas na prova. Que é na semana que vem, afinal, né? Bom, falando em aula... Podemos estar mudando de estação, mas... Esse calor... Deve ser o aquecimento global. Nós todos estamos destinados a desaparecer como um gelo no Paulo Sul. Nossa, isso foi filosófico. Falando em gelo, gelo raspado é um dos símbolos do verão. Eles costumam ser vendidos em festivais e vêm em vários jeitos, como em melões ou em morangos. Turner, deixa-me fazer uma pergunta. Você sabe a resposta? Qual é a peculiaridade que quase todo gelo raspado... What? Caldo de gelo... Ele quer saber qual é a semelhança em quase todo gelo raspado de calda que é vendido em mercado? What? Espera, se foi isso, eu diria que é o sabor. Eu realmente não entendi a pergunta, mas os outros não fazem sentido. É! Eu não entendi a pergunta. A verdade é que quase todos os tipos de xaropes ou caldas têm o mesmo sabor. Os ingredientes usados são... É... Gelo com a sua língua. Você vai dificilmente saber dizer que sabor é. Aí toma a verdade... Ahn... Se você tapar o seu nariz, você dificilmente vai sentir o gosto das coisas. Ou dizer qual é o gosto. Aquele... Gelado e doce sabor de morango é apenas uma... Enganação do verão, produzida pelas cores e o cheiro. É... Se você tapar o seu nariz, você não vai sentir muitos gostos. É por isso que quando você está resfriado e com o nariz estupido, você não sente muita coisa. Inclusive, eu ainda estou resfriado. Mas... Antes de que você possa aproveitar a doce ilusão do verão, vocês têm provas esperando por vocês. Que começam na semana que vem, no dia 13. Bem, boa sorte. Menos de uma semana, hã? Tenho estudado. É claro que sim, Mona. Eu vou tirar a A nessas provas, eu tenho certeza. Nenhuma mensagem? O povo deve estar estudando. Bom, exceto o Ryuji. O pessoal do Shibuya não deve estar querendo falar comigo agora. Enfim... Eu acho que isso significa que temos tempo livre. Então, vamos para Shibuya. O pessoal do Shibuya não deve estar querendo falar comigo agora. Ok. A minha ideia é comprar alguns CDs, ou livros na verdade. Eu preciso comprar alguma coisa Pra aumentar o meu charme, porque, entendam Eu preciso aumentar o meu charme Para continuar o confidence Com a Taitakemi Então, por favor, esperem Eu farei O mais rápido possível E aparentemente não tem livros aqui Que aumentam o meu charme, maravilha Ahn Fuck Bem, acho que eu posso comprar isso daqui Vai me dar acesso a uma nova área no mapa, então Por que não? Enfim Não tem livros, mas Eu posso comprar alguma coisa no Scarlet Eu tenho um DVD agora, então, é Vamos entrar aqui Talvez, eu espero que tenha algum filme Que me deixe arme, algum filme, pode ser de romance Tudo bem, não tem problema Devolvendo o DVD, espera Sem chances, eu deixei passar o dia Foi ontem Droga, eu tenho que pagar uma multa de 300 ienes Eu não quero devolver ele ainda, eu tenho que continuar vendo Eu não termino de ver ele, fuck Ok Ok, foi ontem que eu tinha que ter devolvido esse DVD Eu me esqueci disso completamente Como foi? Uh Ok Nossa, que sorte Por ter sido a nossa primeira vez alugando o DVD Ela não vai me cobrar por ter esquecido de passar De pagar De devolver, quer dizer Nossa, isso foi muita sorte Ok Mais ou menos Por que eu queria ter terminado de ver o filme? Enfim Esse daqui vai me dar charme Ok Eu tenho até o dia 15 para devolver Certo Jack Não se esqueça Isso é muito importante Você não pode ficar perdendo dinheiro assim tão fácil Tudo bem que não perdemos mais Hum Eu não vou levar o Beto 1 agora Que droga Enfim Eu acho que é um jeito que podemos aumentar o nosso charme agora É indo no cinema Ver um filme Eu espero que esteja passando filme de romance Vamos ver Exato Vamos aumentar o nosso charme de novo Vendo o filme com o Mona Que é um pouco de déjà vu Não sei se vocês viram o Persona Jornal Mas Ele aparentemente chorou vendo o filme, não é? A propósito Eu convido vocês a assistir o Persona Jornal Caso você ainda não tenha assistido E a divulgar também para o seu amiguinho Porque aquilo ali me levou 32 horas para ser feito E eu tive apenas 48 horas de prazo Para entregar o vídeo Então, é Deu bastante trabalho Então, por favor, assistam Hum Eu vou deixar um Um cartão aí pra vocês E É Eu vou deixar na descrição também Por favor Me ajuda com esse vídeo Ele deu muito trabalho E eu Dei tudo de mim nele Enfim Eu não tenho muito tempo pra falar sobre as coisas que eu Queria falar Eu só tenho que traduzir Então O prazo tá se acabando Será amanhã, né? As figuras já se foram Ele Não tem mais com o que nos ameaçar Se for assim Nós podemos confiar no Karishiro Não De algo tão assustador assim Não podemos relaxar ainda Ele ainda pode sair da custódia da polícia Sério? Isso é A não ser que eles tenham encontrado uma prova concreta Da sua confissão Hum Nós ficaremos bem, pessoal Não precisamos se preocupar Já fizemos isso Três vezes Então É Ele vai mudar o coração Eu espero É verdade Parece que Está tendo alguma mobilização A minha irmã Até me mandou uma mensagem Dizendo que não estaria em casa hoje à noite Opa Então A Makoto tá sozinha em casa Tem uma chance da polícia Ter descoberto uma grande coisa Maravilha Makoto Eu entendi o seu recado Já estamos indo Uh Será que então Aconteceu? Na hora certa Acho que Temos que esperar pelo melhor E eu vou ficar acordado hoje À noite Para ver as notícias E descobrir É Bom Como eu ia dizendo Ah, espera Temos uma mensagem Oh, shit É do Mishima Ok Eu vou Vou ficar tranquilo Nada aconteceu Eu só vou Ah, que eu tô querendo enganar Eu tô muito ansioso Para ler a mensagem Sobre o meu pedido anterior Eu pensei bastante Sobre as coisas Desde então Mostrei de falar com você de novo Tem um tempo? É Ele ainda não sabe Que nós Fomos no Mementos E encontramos com a Cheryl dele Isso vai ser muito interessante Vamos lá visitá-lo Digo Nos encontrar com ele Ele quer ir no parque Ok Cara Isso vai ser muito interessante Conversar com ele Após a conversa com a Cheryl Eu só espero que ele não fique desapontado Que nós fomos ver a Cheryl dele Ei Eu tenho pensado sobre O Akiyama Mishima Vamos cancelar esse seu pedido Hã? Bem Na verdade Eu Iria dizer a mesma coisa Digo Ir atrás dele Não iria ajudar vocês a ficarem famosos Seria Sem motivo Nenhum Você ainda se importa com a fama Mishima Hã? Espera Como vocês sabem disso? Droga Ah Eu entendi É claro que um doadrão de corações Conseguiria enxergar o que se passa Dentro do meu psicológico Será que ele entendeu que nós fomos ver a Cheryl dele? Sabe No começo eu criei o Fian Site Para que eu pudesse ajudar A espalhar a sua mensagem de justiça para o mundo Mas antes que eu percebesse O único motivo de eu estar ajudando vocês Era para que eu pudesse ficar famoso Embora Talvez tenha sido essa a razão desde o início Eu sei lá Eu pensei que eu estava fazendo isso por respeito a vocês Ainda lá no fundo Acho que tudo que eu realmente queria Era mostrar para o mundo Que eu não era Mais um estúpido zero Olha para onde isso foi me levar Eu sou apenas um Egoísta Perdedor Agarrado desesperadamente A sua popularidade Eu não mereço trabalhar ao lado Dos Brilhantes Phantom Chiefs Bem É isso Adeus Espera Mishima Cara Engolei terra Eu sou tão idiota Eu não sequer consigo fugir daqui Trabalhar ao lado dos Phantom Chiefs Me fez pensar que eu pudesse mudar o mundo Mas Tem sido sempre vocês Eu continuo sem poderes Como sempre Essa é a verdade Me pergunto se Há algum jeito de um patético Como eu Puder ajudar vocês Eu tenho certeza Que tem um jeito Mishima Tarn Obrigado Eu só preciso Pensar em O que pode ajudá-los Espera É isso O Finsight Como eu podia me esquecer De algo tão importante Como isso Mas eu não quero que Seja sobre Relações públicas Mais daqui No lugar Primeiramente Eu quero que aquele site Seja um lugar seguro Onde as pessoas Possam falar Sobre problemas sérios Afinal de contas Depois de tudo Que aconteceu comigo Com o Camuchida Eu sei O quão difícil pode ser Para se opor A injustiça Então Desde que haja O Vodas chorando Pelos Fatal Thieves Eu ajudarei elas A serem ouvidas Nós temos que nos esquecer De ir atrás Da queima Tá legal Eles estão preocupados Sobre os rumores Que eu ouvi dele Mas eu farei Mais pesquisas Sobre Cara O Mishima Realmente parece ser mudado Ótimo Isso é ótimo Falando nisso Ele não é um cara Tão mal Quanto ele costumava ser Aparentemente Ele é super carioso Com a sua namorada Dá pra imaginar Eles até falavam De casamento Desde que eram Do primário Honestamente Eu estou com um pouco De inveja Enfim Até mais tarde Cara O Mishima mudou Graças a Deus Eu estou muito feliz Por ele Eu não acredito Que bom Que eu não vou ter Que mudar O coração dele O Mishima mudou 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 Oh cara Tá tão quente Quem importa Você viu a notícia Hoje dizendo Que o chefe da mafia Foi preso Ele literalmente Cagou Porque o gordinho Falou Aparentemente Alguém espalhou Vários calling cards Por Shibuya Logo antes Desse Cara Ter sido preso Se lembra Do escadelo Do Kaneshiro Eles disseram Que a mesma coisa Aconteceu Que alguém deixou Um calling card Mas Arame Também Se eu Não estiver Enganado Você Acha Que foram Os Phantom Chiefs Se foram Eu estou Impressionado Eu não acredito Que eles realmente Roubam Corações É Mas nós Roubamos E é melhor Tomar cuidado Porque o próximo Pode ser Não importa O que O que Eles olham Até o nosso Organizado Crime Departamento Não pudesse Junia Kaneshiro E ainda Ele simplesmente Voltou Seu Confessado Todas as Crimes As Phantom Thieves É um crime de manipular o coração de alguém? Dependendo do princípio, sim. Ele é absolutamente certo. Mesmo se faz alguém admitir seus erros e ajuda a eles pagarem por seus primeiros? Espero que ela não tenha caído sob sua influência. Obrigado.